Bom pessoal, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 21 de outubro de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link pra esta matéria. Quero mandar um alô pra Jocinéia Loyola Galdino, um abraço Jocinéia, espero que a campanha esteja dando certo aí, um abraço lá em Sumaré. Gente, é o seguinte, lembrando que domingo dia 25, agora de outubro de 2020, a nossa live às 21 horas, não esquece hein, obrigado pelo carinho de vocês, vocês são maravilhosos. Bom, presta atenção, essa daqui provavelmente vai ser aquele tipo de matéria que no máximo, no máximo vai aparecer no rodapé da Globo, com letras bem pequenininhas que uma lupa não vai dar pra ver, você vai ter que pegar a sua tela de LED, de televisão de LED, daquela fininha, enfiar ela no meio lá de um, como é, aquele trem lá, como é que chama? Miscoscópico, é o microscópio, é o microscópio, vai enfiar ela lá no meio e pra poder ler, porque senão você não vai ver. Presta atenção, olha aqui, deixa eu me ver aqui, Guedes comemora acordo de 1 bilhão de dólares com o Banco dos Estados Unidos. Gente, essa é a grande razão pela qual a esquerda odeia, essa é uma das mensagens que o governo, o que o governo não, é uma das matérias que a esquerda odeia, sabe? Porque mostram a competência, o crescimento do Brasil, a competência de Paulo Guedes, ó, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, aperta as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária que o nosso canal gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. O Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos e o governo brasileiro assinaram nesta terça-feira 20 um acordo para investimentos de até 1 bilhão de dólares no Brasil, o que equivale a 5,6 bilhões. Vocês estão entendendo, gente, ó, presta atenção na frasezinha, investimento no Brasil. Não é o Brasil investindo no Cuba, no Venezuela. Não, não é dinheiro do Brasil indo pra Bolívia, sei lá, no República de Minucana. Não, 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 não é. Você entendeu a diferença? Antigamente é assim, Brasil investe não sei quantos milhões de reais no Porto de Mariel, Cuba. Brasil manda dinheiro, mas não investe não sei quantos milhões, não sei aonde. É diferente, gente. Agora é o contrário, é lá investindo cá. Não é nós pegando nosso dinheiro e mandando pra nós, pra não receber mais. É o contrário, é investimento no país. 1 bilhão de dólares. 5 bilhões de reais. Na cerimônia do Itamaraty, em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está abrindo os horizontes de investimento. Geração de emprego, abertura de novas empresas. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. O financiamento deve ser usado nas áreas de telecomunicações, incluindo tecnologia 5G, energia, infraestrutura, logística, mineração e monofatu... Opa, mineração. Mineração tem a ver com a Amazônia, ali, aqueles lados ali. Ih, agora a esquerda vai chorar. Guedes acrescentou que o acordo vem num momento exato, em que vários setores estão sendo desbloqueados pelo governo. O Congresso está aprovando passo a passo cada uma dessas regras de modernização do marco de investimentos e estamos trabalhando com os americanos nos organismos internacionais, ressaltou o ministro. Presta atenção na frase de novo. Estamos trabalhando com os americanos. Não é assim. Estamos trabalhando para os cubanos. Estamos trabalhando para os venezuelanos. Estamos trabalhando para os angolanos. Vocês viram que os caras da Angola foram os únicos que resolveram pagar a dívida, né? E assim mesmo pagaram a dívida lá que estava empacada, atrasada, que eles não tinham... Eles iam fazer igual fizeram com... Igual o Cuba fez com a gente. O único problema, gente, é que a Angola depende muito do país. Aí os caras foram lá e falaram, rapaz, o negócio aqui é... Aí uma dívida parcelada que eles tinham com o Brasil... Olha pra você ver como é que é o negócio. Dinheiro se tinha. Só não queria pagar. Eles foram e pagaram numa tacada só. Adiantaram as parcelas e pagaram. Eu trouxe essa matéria pra vocês aqui. Acho que foi ano passado, né? Pra você ver como é que uma mudança no governo faz a diferença. Governo Lula, dívidas e mais dívidas, né? Os países contraíram com o Brasil e nunca pagaram. Foi Bolsonaro entrar. Nós temos investimento. Neguinho pagando conta adiantada, né? Só os cubanos, né? Que, infelizmente, também nós pagamos aí um milhão de reais aí de uma dívida da Venezuela, né? O PT colocou a gente como fiador. E olha, tomando no fiador mesmo. Bom, vamos embora. Continuando. Deixa eu ver aqui. Entrada na OCDE. Ô, coisa boa. O presidente Jair Bolsonaro também esteve na cerimônia de assinatura do memorando e agradeceu o apoio do presidente Donald Trump para a adesão do Brasil na Organização para a Cooperação no Desenvolvimento Econômico, OCDE. A OCDE reúne os países mais industrializados do mundo e estabelece parâmetros conjuntos de regras econômicas e legislativas para os seus membros. Atualmente, o grupo conta com 36 países membros. A maioria da Europa. Da América Latina, apenas o Chile e o México estão no grupo. Para ingressar como membro, o Brasil deve cumprir uma série de requisitos em um processo que leve, em média, três anos. Bolsonaro disse ainda que espera comparecer à posse para o segundo mandato de Trump. E aí tá aqui a matéria, gente. Você vê que interessante, né? Olha só o que a gente tá vendo. Eu vou refrescar a memória de vocês aqui, só pra vocês terem uma ideia da diferença do que é um governo que trabalha pelo povo. Um governo que quebra monopólios em todos os aspectos, né? Ó, quem não se lembra da era PT? O que foi que nós tivemos na era PT? Uma quebradeira geral, gente. Puxa pela memória um pouquinho. O pessoal que chama a gente de gado, de muu. Dá uma olhadinha quem é o gado de verdade. Quando você vê uma turma defendendo um partido que, graças a ele, grandes montadoras deixaram o país. Fábricas fecharam. Grandes empresas quebraram. Empresas que tinham... quebraram. O que foi que a gente viu acontecer no governo PT? Vocês lembram do pão de açúcar, né? E outros e outros que tinham grandes mercados. Lembram? Foram todos comprados por uma só. Todo mundo foi vendendo, foi vendendo. Carrefour foi vendendo. Todo mundo foi vendendo. Todo mundo foi, ó... Sendo comprado. Porque foram quebrando. E uma empresa só, que a, né... Por exemplo, o Extra saiu comprando um monte. Comprou pão de açúcar, comprou Carrefour, comprou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí você vai no mercado desse e fala, ah, eu não vou nesse aqui não, eu vou naquele ali que ali é pra... Você tá indo no mesmo mercado. Só mudou, só o nome que tá diferente, mas o dono é o mesmo. O dono é o mesmo. Foi uma quebradeira na área de montadoras, né? Na questão de montadoras de carros no Brasil, no setor automobilístico. Gente, vocês estão lembrados? Eu não sei se foi 2014, 2015, uma coisa assim. Quando passou na televisão, inclusive, eles filmavam até de helicóptero pra mostrar os pátios. Os pátios abarrotados. Eu lembro disso. No mês de fevereiro, eles mostrando carros do ano anterior. Do ano anterior. Por exemplo, um exemplo. Nós estamos em 2020. A lógica é que todos os carros zero de 2019 já tivessem sido vendidos, não é isso? Ninguém compra carro zero de 2019, em 2020, sendo de 2019. Você vai comprar um carro 2020, zero. Pois é. Estavam abarrotados de carros do ano anterior, porque não conseguiram ser vendidos. Tivemos uma quebradeira no setor de lojas, comércios. Tudo foi quebrando tintim por tintim. Eu achei legal, uma coisa interessante, que o PT veio criticar na pandemia, né? Quando nós tivemos o surgimento de algumas pessoas autônomas, né? Na área de delivery, aplicativos, esses negócios. Aí a esquerda criticou aí, ah, aí ó, porque as pessoas estão perdendo emprego e estão sendo obrigadas a trabalharem autônomo. Aí eu achei engraçado, gente, porque os caras, em vez de ficar felizes, que o cara tá conseguindo montar uma empresa, uma pequena empresa, o cara tá começando a abrir o próprio negócio, o que vai gerar emprego pra outras pessoas, o cara vai criticar. Mas vamos lá. Nessa época, eu não sei se vocês lembram, foi a época que mais gerou empregos autônomos. Foi a época que o pessoal mais correu para o camelódromo, ou seja, trabalhar de camelô, cachorro quente, vendendo suquinhos, chinelo, óculos, qualquer coisa. Os caras, foi nessa época do PT que isso se espalhou. Porque a quebradeira foi tanta, todo mundo tava sendo demitido. E aí a gente começou a ver reportagens de pessoas que perderam o emprego, perderam tudo e tiveram que recorrer a qualquer coisa pra... E aí foram montando seus pequenos negócios. Você vê que engraçado? Na época deles, eles causam isso aí. Só que eles causaram isso, né? Naquela época, tem uma diferença pra essa. Essa daqui foi uma situação que o país foi obrigado a entrar nessa situação. Naquela época ali, foi a péssima administração do governo. Nessa época aqui, o governo procurou manter os empregos, inclusive conseguiu manter 11 milhões de empregos. Naquela época, os empregos foram retirados, foram perdidos. Se isso, tipo, subiu o desemprego. Quer dizer, olha a diferença. Aqui as pessoas foram... Agora as pessoas foram buscar ali um meio de vida porque foram obrigadas por governadores, prefeitos e blá, blá, blá. Em 2019, também nós tivemos aumento, tanto no emprego quanto também no emprego informal. Ou seja, olha a diferença. No tempo do PT, aumento do desemprego, aumento do informal. No governo Bolsonaro, muda. Aumento do emprego formalizado e aumento no informal. Ou seja, tanto cresceu para o cara que trabalhava, que tinha na questão de ser contratado, quanto na questão da informalidade. Ou seja, os dois ganharam nesse sentido. Mas o PT, claro, criticou. A esquerda criticou, né? Então vejam só. A gente vê a diferença. O país começou a perder investimento. Grandes marcas deixaram de investir no Brasil. Agora o que a gente está tendo? Um bilhão sendo investido no Brasil. Era o Brasil perdendo investimento dos países lá fora, dos grandes países. E, ao mesmo tempo, pegando o dinheiro do povo para investir em países ditatoriais. Você vê como é que é engraçado, né? Permite que o Brasil quebre, perca parcerias que equilibravam a economia, e achando pouco o prejuízo do desemprego e o prejuízo econômico que isso que... Ainda pegou o dinheiro do cidadão brasileiro e foi distribuir para países afora. O PT critica Bolsonaro porque Bolsonaro está inaugurando obras e viajando bastante. Outro dia eu vi um comentário aqui dizendo assim, Bolsonaro devia parar de ficar viajando e governar o Brasil. Aí eu olhei assim e falei, peraí, Lula viajava pra caramba. Pra onde? Pra os países. No Brasil, não. Lula foi considerado o presidente que mais viajava. Pra onde? Pra fora do país. Só que as viagens dele rendiam o quê? Dinheiro do povo lá fora. Não dinheiro pra cá. Bolsonaro estava viajando aonde, gente? Dentro do país. Faz muito tempo que nós não inauguramos obras dentro do nosso país. Nós só vemos falar, Brasil ajudou a inaugurar obra em Cuba. Hidrelétrica lá, não sei da onde, Brasil ajudou a inaugurar. Foi com o dinheiro do Brasil que construímos metrô em Venezuela. E por aí vai. Nós estávamos comemorando inaugurações com o nosso dinheiro em outros países. aí o cara veio criticar porque Bolsonaro estava inaugurando, viajando pra inaugurar obras dentro do nosso país. É um maravilhoso negócio desse, né? Tem que ser um mu mesmo. Depois diz que é nóis. Mas enfim. Tá aqui, gente. Paulo Guedes, parabéns pelo trabalho. É investimento voltando para o país. É isso que todo brasileiro precisa. Que o Brasil, na verdade, precisa. Grandes marcas. Se você pegar de vez em quando, aparece, a gente vê as marcas. Eu não trago porque às vezes é correria. Mas marcas automobilísticas. A Fiat, outras empresas que já tinham rompido com alguns contratos aqui no Brasil, em alguns setores, estão voltando novamente a reafirmar. A Kia e outras e outras empresas no ramo de automóveis que deixaram de investir no Brasil por causa da quebradeira. Estão voltando. Nós vemos hoje falar empresas sendo criadas. No PT nós deveríamos falar em empresas falindo. Quantas lojas, gente? Quantas lojas, né? Fecharam as portas, né? Você pega aí, ó. Não vamos fazer propaganda, não. Mas eletroeletrônicos. Nós temos várias lojas aí que elas se fundiram com outras aí para poder continuar. Porque acabou. Não tinha como concorrência. Estava tudo quebrando. Mas enfim. Esse é um Brasil novo. Só não enxerga quem não quer. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Tchau. Tchau.